Olá galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o músico Alice Michel e este é o vídeo tutorial para este pedal aqui analógico da marca Furman mais conhecido como Bass Compressor se trata do que? de um pedal de compressão para contrabaixo específico na qual vou estar desenrolando para vocês as possibilidades de timbre que ele tem podem ver com relação ao material dele ele é muito bem, é um pedal hand made, um pedal de nível bem bacana, nacional como vocês podem perceber aqui no vídeo ele é muito resistente, porque é lata pura até o acabamento é meio simples demais, mas ele é muito funcional então, Bass Compressor da Furman vocês podem perceber aqui, tem o foot switch o switch na verdade, para vocês pisarem e fazerem funcionar aqui é o ledzinho na qual eu mostro ele aceso, como você está ligado vocês forem ver aqui, vocês vão ter os controles de speed quer dizer o tempo da velocidade que vocês querem que o compressor comece a comprimir a nota que está sendo do contrabaixo então, na verdade, quanto menos compressão vocês derem, logo que vocês tocarem o sinal já vai entrar na verdade, vai comprimir, é o contrário, e quanto mais compressão vocês acreditam que estejam colocando na verdade, vocês estão deixando passar mais o som do contrabaixo sem comprimir aqui no caso vocês tem uma chaminha seletora para esquerda e para direita, que é escrito speed se vocês querem que a onda entre, vai dar um símbolo pequeno de mais e menos aqui ó, por exemplo, a onda vai entrar mais rápida ou a onda vai entrar menos vocês tem um control line no foot switch aqui, praticamente o ganho, né? aqui se vocês forem ver, está escrito sustain, ou seja, a propagação da nota que vai sustentar no seu contrabaixo isso vai ser pouca ou muita, né? Então vocês tem como colocar do mesmo jeito a chaminha seletora para o mais ou para o menos, tá? e aqui seria, seria não, aqui é o ganho da parada aqui atrás eu já colei o velcro, para não suar a carcaça eu coloquei o fit isolante depois eu colei o velcro para poder acomodar no meu pedal gordo e aqui em cima vocês tem o input, o output e a entrada para fonte de 9V, alimentado por uma fonte, né? então, se vocês quiserem usar bateria, vocês vão ter que tirar esses quatro parafusinhos e aqui dentro vai ter um compartimento para pôr na bateria, tá? Então vamos lá eu vou estar colocando uma linha bem simples e mostrando para vocês as opções de configuração que esse pedal tem ele é muito, muito útil para quem é contrabaixista, porque quando você vai tomar slap, o príncipe de slap as ondas elas tem tendência a não ficar uniforme, sempre vai dar aqueles clipes, né? uma certa estralada no falante, porque é uma nota que você está dando literalmente uma porrada na corda, né? é um slap, então usando um compressor ele vai dar uma comprimida no sol e deixar o som mais homogêneo, vamos assim, tá? então, primeiramente eu vou deixar aqui embaixo, para vocês poderem ver e ouvir a timbrade que está sendo feita ok galera, agora eu vou estar passando para vocês a opção de timbrade que esse pedal vai dar, tá? eu vou estar colocando uma linha bem simples, essa linha aqui, ó vou estar colocando essa linha, para vocês poderem perceber e vou estar utilizando do pedal vou direcionar a câmera para o pedal vocês vão ver vários pedais aqui, mas eu tutorial específico para o Best Compressor da Furman depois, gradativamente, conforme é prometido, eu vou estar postando um vídeo individual para cada pedal que eu uso aqui, tá? então, esse é o primeiro pedal da minha cadeia aqui, o pedal Best Furman pelo menos até o presente momento, tá? então, eu vou estar colocando aqui para vocês a câmera direcionada e mostrando as opções com a mesma linha que fui tocando agora, vamos lá bom galera, agora eu vou estar tocando para vocês a linha conforme eu havia dito aquela simples, ó ligando o compressor, tudo fletado com o input do sustain e o nível de compressão no mínimo e fletado eu vou aumentar o Speed para poder colocar assim que o sinal do baixo bater ali ele já vai comprimir logo de imediato e eu levo estreia na metade, no caso já dá uma comprimida absurda sempre dá para perceber nitidamente, né? ó dá para perceber nitidamente agora eu vou voltar para o mínimo aqui e vou aumentar o nível de input do sustento para dar mais peso propagado aumentando o nível de input, Li ou compressão fica fantástico, né? só assim já fica ótimo agora vê as regulagens de volume, né? de taxa de mostragem que vocês podem ir aumentando por exemplo já está no máximo o nível de sustain e já está o nível de entrada máxima com relação a compressão quanto mais compressão eu aumentar aqui quer dizer, eu diminuir aqui vai ser o menor sinal com relação ao nível de compressão colocando na metade que vocês já conhecem colocando na metade que vocês já conhecem colocar quase no máximo referente como se fosse 3 horas voltando para a metade e agora colocando o sustain no volume referente como se fosse 3 horas e agora colocando como se fosse 9 horas ou seja, menos volume de compressão, de sustento ok tá? então voltando aqui ao nível level mediano desligando o foot switch e voltando a passar para vocês as informações repetindo a linha de baixo foi essa aqui ó um pouco de slap com os double thumbs né? e two pluck e com ligadura então a linha foi essa aqui básica ó se você curtiu o vídeo coloque um like se você não gostou coloque um comentário abaixo por qual motivo você não gostou então eu posso se envolver nos próximos vídeos e se você já é inscrito parabéns ou inscrita tá recebendo várias dicas com relação a cordas, pedais, pedaleiras fazer parte de blindate no instrumento de vocês instalação de captadores várias dicas, videoaulas sacadas com relação quanto cobrar em algum barzinho music business e assim por diante tá? se você tem inscrito ou inscrito já está recebendo esse tipo de informação gradativamente se não é tá perdendo tempo faz a inscrição não custa gratuitamente o vídeo que você está assistindo pode ajudar muitas pessoas então faça o seguinte compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que estão vinculadas à música elas vão poder assistir e ter o mesmo benefício e privilégio que você teve ao assistir esse vídeo tá? então uma mão lava a outra eu estou ajudando vocês ajudem as outras pessoas a conhecerem não só o canal por minha causa mas porque é informação precisa bacana e de autoajuda então pra vocês uma excelente semana tudo de bom Jesus abençoe tá? 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 tá?